Atenção! O risco de contaminação pelo coronavírus está crescendo em Palmas. Faça a sua parte. Evite aglomerações. Use máscaras limpas e álcool em gel. E, se possível, fique em casa. Se tiveram sintomas, procure uma unidade de saúde mais próxima e siga as orientações médicas. O vírus está circulando pelas ruas de Palmas. Não circule com ele. Não coloque a sua família em risco. Prefeitura de Palmas. Na luta contra o coronavírus.